Não é novidade que eu não gosto do sistema de ensino formal. É retrógrado e ultrapassado, baseado no mesmo método de ensino desde a Revolução Industrial, há mais de 150 anos. O mundo mudou demais, mas a educação permanece a mesma. As crianças dessa geração aprendem basicamente as mesmas coisas que os nossos bisavós aprenderam. Eu aprendi o mesmo que os meus pais aprenderam, o mesmo que os meus avós aprenderam, e assim por diante. O problema é que a gente não vive mais no mundo em que eles viveram. A evolução veio, e desde os anos 50, de uma forma exponencial. Por isso, a gente não pode mais aceitar ser limitado pelo sistema de ensino falho e fracassado. Desde a educação fundamental até a pós-graduação, nós perdemos muito tempo com informações inúteis e a gente pouco aprende coisas úteis. É por isso que eu não gosto da faculdade. A faculdade, na maioria das vezes, nos limita, nos escraviza, nos tiraniza e faz com que a gente permaneça na mediocridade, na média. É confortável permanecer lá. Depois que a gente chega em um determinado patamar, é difícil sair dele porque os hábitos mantêm a gente lá. Os medos mantêm a gente lá. Os confortos nos mantêm lá. A conformidade mantém a gente lá. Os vieses do status quo e da aversão à perda mantêm a gente lá. Por isso, há muito tempo, eu disse foda-se pra faculdade. Eu disse tchau. Eu abandonei a faculdade e eu fui empreender. Eu fui plantar e colher com as minhas próprias mãos. Eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu cortei o cordão umbilical que prende a gente em uma vida medíocre e eu me emancipei. Não só porque é a melhor maneira pra gerar muito dinheiro, mas também a melhor maneira pra trabalhar com o que eu gosto. Então, eu digo pra ti, foda-se a faculdade. Se tu não quiser fazer faculdade, foda-se, não tem problema. O novo mundo traz pra gente inúmeras possibilidades. A gente tem muitas vantagens e a gente pode ganhar muito mais dinheiro do que a gente ia ganhar através de um emprego adquirido depois de fazer uma faculdade e ainda por cima, trabalhando com aquilo que a gente realmente gosta. Aquilo que realmente traz alegria, paixão e propósito pra gente. Se tu fez ou faz uma faculdade só porque tu precisava escolher uma profissão pelo resto da vida aos 17 anos, pela pressão social, pela pressão familiar ou porque tu precisa sobreviver, então, sinceramente, tu tá na estrada do fracasso e ainda não percebeu. Por isso, se tu não tá feliz e não se enxerga no mundo acadêmico, diz foda-se e não olha pra trás. Se tu confia no teu taco, vai contra tudo e contra todos e opta pelo teu caminho, porque de fato é o teu caminho. Então é tu e mais ninguém quem precisa decidir por qual caminho tu vai seguir. Tu não tem nada a perder, porque como eu já falei em outra reflexão, tu já perdeu. Mas se tu realmente optar por um caminho diferente do tradicional, então se prepara. Se prepara pra ser a pessoa mais foda do mundo, porque o caminho que tu vai percorrer é infinitamente mais difícil do que o caminho tradicional. Tu vai ter que estudar 10 vezes mais e vai ter que trabalhar 2 vezes mais pra no começo ser reconhecido 10 vezes menos. Será que tu tem estômago e estabilidade emocional pra enfrentar essa vida? As recompensas pra quem persiste e consegue vencer são enormes. Mas o caminho, ele é árduo e tu não tem garantia nenhuma. Tu vai tá sozinho, com medo, chorando e tu não vai ter ninguém pra te ajudar. Tu vai ter que sozinho matar, cozinhar e comer um leão por dia. E tu vai precisar fazer isso por muito e muito tempo. Tu vai ter que sacrificar muitas coisas em favor do teu desejo até que tu se torne mais forte do que tudo e que tu vença a vida. Por isso, pensa bem, se tu é fraco, se tu não aguenta, opta pelo caminho convencional. Antigamente, eu falava pra todo mundo que todo mundo devia desistir do convencional e seguir pelo caminho do empreendedorismo. Mas hoje eu mudei de opinião. Nem todo mundo tá preparado. Nem todo mundo vai conseguir. Todo mundo pode conseguir, mas nem todo mundo vai ter resistência necessária pra agir até conseguir. É pra poucos. É pra pessoas realmente determinadas. Então, se tu realmente é determinado e quer de verdade, vá em frente. Vá em frente com a plena consciência de que tu vai ter que se jogar em um abismo quase infinito. Quase. Ele tem fim, mas é muito fundo. E tu vai ter que subir passo por passo com os teus próprios pés, sem ninguém pra te ajudar. Ao desistir da faculdade, tudo vai ser mais difícil porque tu não vai ter que provar o teu conhecimento pra adquirir um diploma. Isso, isso é relativamente fácil. É muito fácil. Mas quando tu decide empreender, tu vai ter que provar a tua capacidade pra gerar resultados reais. Então, se tu não aguenta, se conforme ser mais um na multidão. Agora, se tu aguenta, por que não? Por que não? Se tu seguir em frente, eu garanto que a tua transformação pessoal vai ser absurda porque tu vai ter que se desenvolver todos os dias, em todos os instantes e a cada segundo. Porque não vai existir outra possibilidade. O próprio caminho vai te obrigar a dizer adeus pra confortabilidade de um mundo medíocre. Não é fácil, mas é a vida mais satisfatória que tu pode viver. Então, eu falo de novo pra ti. Foda-se a faculdade. Ou não. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.